Chegou a temporada 4 de Diablo 4, você tá na dúvida se joga, se não joga, viu esse monte de mecânica, tá confuso E aí, Patife, vou ou não vou? Já comprei o jogo, será que pago um meizinho de Game Pass pra testar o que acontece? Vamos que eu vou tirar todas essas dúvidas pra vocês, vocês sabem que o meu compromisso aqui é tornar a sua experiência melhor, mais tranquila E eu acho que ficou bastante bem confuso essa atualização, porque tem muita informação, cara Então, a gente vai utilizar esse vídeo aqui pra desmistificar a grande parte delas aí, o que vai influenciar pra você quando você começar a sua gameplay de Diablo 4, tá bom? Merde tudo, Patife, não zerei a campanha, o que eu tenho que fazer? Zerar a campanha, tá? Patife, já zerei a campanha, tenho que zerar de novo? Não, beleza? Pode pular a campanha, você vai criar um novo personagem Toda temporada tem que criar personagem novo, por quê? Porque a temporada anterior, ela vai pro reino eterno O seu personagem também vai pra lá, se você quer jogar aquele personagem antigo, vai pra lá, mas as mecânicas estão balanceadas desse jeito E a mecânica do eterno é diferente, não tem as mecânicas da temporada, tá? Então, se você quiser jogar a temporada 4, o novo sistema de itemização, você precisa criar um personagem novo Até atualizou o eterno, mas dane-se, a gente não vai focar disso Ponto é, zerou a campanha, pule a campanha Patife, comecei nível 1, o que eu faço? Você vai procurar as marés infernais, tá? Se você zerou a campanha, talvez você já conheça Se você só zerou a campanha e parou de jogar, você não vai conhecer a maré infernal A maré infernal é essa região do mapa, ela tem um tempo, então eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho como é que ela funciona E a sua ideia é que, o que que acontece? Antigamente, a maré infernal só liberava na dificuldade 3, tá? Eu já estou jogando na 4, vocês vão ver que eu tô na 3 agora porque eu tava fazendo uma asmorra pesadelo Ignorem todas as informações, é só pra te confundir mesmo Mas, o que que é a maré infernal ou o Hell Tides? É um momento, né, um tempo, esse lugar aqui, ó, durante esse tempo, ó Entrei, então, tem mais 6 minutos de maré infernal aqui Desde o nível 1, você vai vir pra cá Aqui, o bagulho é uma loucura, tá? Como o próprio nome diz, é uma maré infernal Olha o caos que é isso aqui, é inimigo pra todo lado Você tem que sair matando, fazendo missões e tudo mais, tá? Patife, por que que você faz isso? Resumão da ópera, tá? Eu vou fazer aqui muito resumão, só pra vocês entenderem esse conceito Esse aqui é excelente pra upar, você vai ganhar muito XP Mas, mais do que isso, você vai ganhar também essas cinzas aqui, ó Tá vendo esse negocinho aqui em cima, ó? Isso aqui é uma cinza E o que você vai procurar serão esses baúzinhos que estarão ali marcados no seu mapa Algumas vezes vão estar marcados, algumas vezes não Existe um site chamado helltides.com que mostra as posições dos baús escondidos, tá bom? Então, mano, você vai ver que isso aqui é um caos, tá bom? É loucura, é inimigo pra caramba mesmo E você quer juntar essas cinzas para abrir estes baúzinhos que você vai ver aqui agora Isso aqui é um dos baúzinhos de helltides, né? Então, por que que eu quero abrir isso, Patifão? Porque este baúzinho que você está vendo aqui é equipamento muito bom, tá? Então você vai construir o seu equipamento nas helltides desde o nível 1, senhoras e senhores Desde a primeira vez, desde o comecinho, tá bom? Você vai vir aqui e montar as helltides, beleza? Então, ó, juntei as cinzas ali, vem aqui e abri o baúzinho Cara, muito bom, muito fácil de montar, beleza? Desde o nível 1 você vai ganhar nível com isso Outra etapa dessa temporada É... Calma aí Aqui mesmo Outra coisa que veio com a temporada, de novo, lembrando A temporada é grátis, somente estão à venda produtos cosméticos Começa a minha roupinha aí, olha essa maga, que coisa linda, né? Essa roupinha aí eu comprei, ela sobrou um dinheirinho É, porque a Blizz me deu o passe Eu tinha colocado dinheiro pra comprar o passe E a Blizzard me deu, então eu comprei a skinzinha bem bonita, né? De novo, só compras estéticas O que você vai liberar vai ser essa personagem aqui, a Soldé Ela vai ficar nessa região aqui E ela vai ter uma questline exclusiva, tá bom? Que vai estar marcado com essa florzinha aqui, que são as questlines Além disso, toda vez que você evolui Que você joga nas helltides Você ganha níveis com a honra do lobo, tá bom? E de acordo com o seu grau, você vai liberando equipamentos Esses equipamentos são muito bons, tá? Então, isso aqui é os objetivos da temporada O que mais você tem de objetivo da temporada? Obviamente você tem o passe de batalha Eu tenho o passe premium, eu pego tudo Mas existem coisas grátis no passe de temporada Como vocês podem ver aqui E tudo que influencia no seu desempenho no jogo É grátis, tá bom? Que são essas cinzas fumegantes, tá? Você tem que fazer algumas missões da jornada de temporada Que estarão aqui, ó, e são simples Então, por exemplo, ó, complete qualquer masmorra Complete eventos do mundo E dessa maneira você vai ganhar mais itens, tá bom? E você vai evoluindo ao longo da jornada da temporada Até aqui é muito fácil, esses são os seus objetivos, tá? Vamos começar a falar sobre essas grandes mudanças de itemização Que as pessoas vão falando e ninguém entende nada, tá? É o seguinte, deixa eu ver se eu tenho uns itenzinhos aqui Tenho, pô, coisa boa Então é o seguinte, você vai, a partir de agora Eu não vou nem aqui, eu vou lá em... Que abaixado, eu gosto mais... É tudo mais pertinho, mais fácil, eu sei de cor Pra eu te ensinar aqui Vai ajudar, né? Enquanto eu vou indo lá Você vai me seguindo no Instagram Porque eu vou soltar uns conteúdinhos lá também Do diabo, caso você queira ver, tá bom? Com umas dicas mais rápidas Algumas coisinhas assim E se você quiser essa build aqui Depois vocês me falam, tá bom? Beleza Chegamos aqui No ferreiro, tá? Aqui está o nosso amigo ferreiro O que acontece agora? Antigamente a gente precisava Extrair o aspecto do nosso equipamento O que é um aspecto do seu equipamento? Então eu tenho aqui esse cajado Ele tem todas as estatísticas Que foram simplificadas, tá bom? Mas o mais importante está ali embaixo Por que que esse aqui é laranja E por que que o que eu estou equipando é amarelinho? Porque esse aqui tem um aspecto Ao lançar nevasca Ela periodicamente gerará espetos de gelo explosivos Que causam tanto de dano Seus espetos causam 30% Blá É aquela informação de destaque ali Ok? Ok Por isso que esse é laranjinha Por isso que o meu cajado é amarelinho Porque ele não tem Pativo, mas aquilo ali é super importante Não é? Sim Para a sua build é Então a partir de agora Se você vier no ferreiro E você mandar ele desmontar um equipamento Você ganha Ah, apesar de eu ganhar o transmog aqui Porque esse elemento eu já tinha, né? Esse efeito Esse efeito aqui eu não tenho Congelamento profundo está ativo Não, não, não Destruí Ou tinha? Não sei, estou um pouco confuso Já peguei tanta coisa Enfim, ó Liberei aqui aspectos Está vendo? Aspecto aprimorado O aspecto sempre terno se aprimorou E o outro foi descoberto Como assim aprimorado? A partir de agora Você não tem mais que se preocupar Em ficar carregando os aspectos Que nem na outra temporada Tá? Antes você tinha que extrair esse aspecto Você quebrava aquele item E tinha que ficar carregando esse aspecto Agora não, mano Agora você quebrou Esse aspecto vai entrar para o seu códice Ou seja, vai ficar guardado para você Logo do ladinho Temos o ocultista aqui Espera aí que ele precisa me ensinar Essa etapa aqui do jogo Beleza? E agora eu posso pegar aquele meu cajado Colocar aqui Pega o meu códice do poder Então aquele item que eu acabei de destruir Estará aqui De alguma maneira O Buddy vai latir Porque eu tenho um cachorro E ele fica bravo às vezes Certo? Então aqui estão os aspectos Espera aí Do Patife Aqui estão os aspectos Certo? Você vai pegar esse aspecto E você vai poder simplesmente colocar Então, por exemplo Aqui tem Esse aqui eu já tenho Eu quero pegar o da conflagração Ao canalizar e incinerar Meu dano flamejante Aumenta em 35% Inimigos recebem Blá, blá, blá Cliquei Ele vai colocar aqui Ele vai colocar os elementos Que eu preciso E o preço Tá caro Né? Tá caro Tá difícil Eu não tenho direito Mas clicando aqui Ele grava esse aspecto E a partir daí O meu item tem esse aspecto Patife, pode ter dois aspectos iguais? Não pode ter dois aspectos iguais Então se eu for colocar aqui No código do poder Posso ver todos os aspectos aqui? Não tenho Ah tá, não é porque Tá com palavra-chave Deixa eu limpar Então vocês vão ver Que alguns vão estar marcados O aspecto das proteções calcinantes Não pode ser utilizado Em dois equipamentos Ele já está Em um outro item Ok? Então a gente não pode Equipar o mesmo aspecto Mais de uma vez Patife, eu quero um aspecto Como eu sei no que ele encaixa No lugar de colocar o item Aqui Pra separar o aspecto Você coloca o aspecto aqui Então Eu quero colocar o aspecto Aqui vão estar todos os aspectos Tá? Então tem até um filtrinho Quero colocar um aspecto de Minha build é de fogo De fogo Ou que tenha Ah Vamos ver Vamos ver Queimadura Beleza Então eu quero colocar o aspecto Da conflagração Cliquei Ele vai selecionar em que armas Eu posso colocar O aspecto da conflagração Tá vendo? Não posso colocar aqui Não posso Mas eu posso colocar Tô apertando o botão direito Não vai Apertei aqui Ele vai colocar o aspecto da conflagração E eu vou marcar E substituir Nesse caso aqui O aspecto que já é Existente Para colocar o aspecto da conflagração Beleza? Isso aqui é o primeiro O primeiro negócio Mais básico Que você vai fazer É a questão dos aspectos Que ficou Mais simplificada E você consegue trazer Características das armas A vontade Sem se preocupar Sem ter que fazer gestão De inventário chato Tudo mais Tá bom? Beleza Passo número 2 Ao longo que você for jogando Né? Esse foi o aspecto A gente vai falar agora Sobre a têmpera Né? Aqui nosso amigo ferreiro De novo Vocês veem tudo pertinho Né? O nosso amigo ferreiro Agora tem essa abinha aqui em cima Chamada têmpera Tá? Clicando em têmpera A gente tem aqui Isso aqui é uma receita Que você vai ganhar Vai ser um pergaminho Que vai ficar aqui Eu fui burro Eu não separei nenhum Para mostrar no vídeo Mas é um pergaminhozinho Você vai usar ele E você vai liberar As características de têmpera Aqui Então mais uma vez Vou clicar aqui em ataque Ataque eu tenho O refinamento da piromancia Então ali vai cair Tudo que pode cair Eu posso ganhar De 31 a 45% De dano de fogo Eu posso ganhar De 47 a 65% De dano de fogo Ao longo do tempo Tá? Ali tudo que pode cair Cliquei aqui no refinamento Ele já vai mostrar As armas que cabem Naquele refinamento Olha que coisa linda Tá? De novo Não dá pra clicar O botão direito aqui Mas posso clicar aqui Certo? E aí você vai ter o preço Para colocar algum Desses elementos aqui Nesse caso aqui Tá perfeito Tá? Porque olha Percebam que é a minha gargantilha Ali de sangue Que vocês estão vendo aqui Ela dá resistência A todos os elementos Ela dá 511 de vida máxima Ela dá 6% de chance De certo físico Ela dá 4,2% de redução De custo de recurso E ela tem um aspecto Percebam que entre o aspecto E entre o 4,2% De redução de custo de recursos Não tem nada Tá? Cliquei Escolhi Temperei Vral Vai ter uma animaçãozinha Bang! 61% de dano de maestria Fechei A partir de agora Entrou mais um elementinho Ali na lista Tá vendo? Agora entre o que era Redução de custo de recursos E o aspecto Entrou uma bigorbinha ali 61% de dano de maestria Putz! Não é o que eu queria Bicho Eu queria o refinamento De piromancia Mas eu não queria Que ele desse bem O dano de maestria Eu queria que talvez Ele desse o dano De acerto de piromancia Vral Redefinição Martelou Pode pular Eu não pulo É legal 61% de dano de fogo Ao longo do tempo Então Mudou Aquele Negocinho Fechou Simples Prático e rápido Eu a garanto Agora vamos aqui Um de defesa Ah eu quero esse aqui De defesa Quero vida máxima Temperei Vral Agora eu tenho 14% de armadura Total Certo? Mais uma característica Foi inserida Nesse item Pica E aí daqui Um tempo Vai ter Maximização Mas eu ainda Não liberei Eu tenho que liberar Uma quest Fazer esse negócio De maximização E resumidamente Vai entrar Aqueles pontinhos E a gente vai Upar O nível Desses aspectos Que agora estamos Colocando Nos nossos equipamentos Certo? Simples Fácil E rápido Eu garanto pra você Que você não vai ter Dor de cabeça Com essa brincadeira Se você fizer Etapa por etapa Tá bom? Isso aqui É o mais importante Que você precisa aprender Do jogo Agora é Jogar E grindar Tá? O pessoal da live Sempre me ajuda muito Então se você quiser Ficar de olho nas lives É muito bom A galera sempre me dá dicas Sempre tem pessoas Que jogam muito bem Os jogos E que vão sempre Me atualizando O que eu faço aqui É comprimir tudo Gastar Pô O negócio que eu demorei 4, 5 horas Pra aprender Eu trago pra vocês Em 20, 30 minutinhos Que nem é esse vídeo Aqui Certo? 11 minutos Pouquinho tempo Coisa rápida Coisa prática Eu garanto pra vocês Desse jeito você vai poder Brincar tranquilamente No Diablo Nessa temporada 4 Eu estou amando Esse sistema de terminação Ele é simples Ele é rápido Eu estou com Sei lá 6, 7 horinhas de jogo Já estou aí Nível 56 Já liberei 4 níveis de dificuldades Porque as builds Estão fortes Inclusive Essa minha build aqui Está muito divertida Então caso você queira Que eu faça um vídeo Sobre essa build Do Mago de Fogo Eu já acho que vou fazer De todo jeito Mas não custa Você me incentivar Deixando seu like aí E um comentário Pra Tiff Mostra a build Que eu vou saber Que você chegou até aqui Você entendeu As mecânicas básicas do game A gente já tem outra área Aqui A gente já está em outra área Tá bom? Outra coisa Uma dica sobre aqui Antes que eu me esqueça Deixa eu fazer o TP Sobre as marés infernais Qual que é a melhor maneira De você jogar Você tem que combar A maré infernal Com a árvore de sussurros A árvore de sussurros consegue Se você ainda não sabe Que é a árvore de sussurros Socorro A árvore de sussurros Fica aqui embaixo É excelente Pra você ganhar XP E alguns loots interessantes Vem pra essa área Aqui a minha missão Eu preciso coletar 250 cinzas Clica com o botão esquerdo Marquei Certo? E aí Vou correr livremente Por essa região Para coletar 250 cinzas Ao receber Ao finalizar essa missão Coletar essas 250 cinzas Então ó Já fui aqui Espírito em geral Não tá fechada A minha build ainda não Mas tá divertida Isso eu posso garantir Então peguei uma cinza Peguei três cinzas já Tá vendo? Três cinzas Três cinzas Bateu 250 Eu vou fazer aí Três favores sombrios Ao juntar dez favores sombrios Você vai pra sua árvore E você pega uma caixinha de itens E mais XP Não tem segredo Tá? O único outro detalhe Que eu posso mostrar pra vocês Eu teria que achar Tem umas cabecinhas da Lilith Por aqui Vamos ver se a gente acha Alguma aqui rapidinho Talvez eu ache rapidinho Se você acha uma vez ela Você vai circular bastante Os objetivos ficam sempre Marcadinhos no mapa menor Aqui ó Isso aqui é a cabecinha da Lilith Tá vendo? Esse aqui é o maior desafio Que você tem dentro das Helltides Tá bom? Qual que é o negócio? Você precisa juntar os corações Que esse tem que estar aqui em cima Pera aí Você precisa juntar esses coraçõezinhos aqui E colocar o coração pernicioso aqui São três Fazer isso em galera É o melhor jeito Porque você vai ter um desafio Muito difícil aqui Tá bom? Quer dizer Vai depender do seu nível Mas vai ter um desafio Um tanto quanto desafiador aqui Mas vai te dar muitos itens Drops Objetivos Tá bom? Então é simples É só você vir aqui E colocar os corações Nesses três pedestais Vai rolar um super desafio Muito divertido Tá? É aqui que o bagulho acontece Tá bom? Aqui nas masmorras pesadelo E na árvore dos sussurros E assim a gente vai construindo O nosso personagem Fechou? Não falei só de maximização Mas eu acho que isso aqui Já mostrei tudo As quests dos lobos Já mostrei tudo Certo? Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve E pede aí a build Se você quiser a build Se você não quiser Eu inventei essa build Que não vim em site Eu tô improvisando Então ela não tá perfeita Mas se vocês pedirem Eu otimizo ela Pra fazer um vídeo legal É nóis Tamo junto Nos vemos na próxima Um beijo E tchau